Anda faltando luz na sua casa? Sabia que você tem direito à compensação financeira se a distribuidora violar as metas estabelecidas pela ANEEL? Fique ligado que a gente vai dar uma luz nisso! Tá na resolução 1000 da ANEEL? É seu direito receber um serviço adequado, ou seja, que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança com tarifas justas. Caso haja suspensão no fornecimento de energia, seja por razão técnica, de segurança ou de débito pendente, há prazos e condições que a distribuidora deve respeitar. A gente já fez um vídeo para dar uma luz nesse assunto. Agora, o fornecimento está sendo interrompido sem aviso? Como fica nesse caso? A ANEEL estabelece limites sobre a duração e o número de vezes que uma unidade pode ficar sem energia elétrica. Os limites individuais por consumidor são chamados de DIC e FIC. O D é de duração e o F é de frequência. Se os limites individuais forem violados, a distribuidora deve compensar o consumidor financeiramente por meio de um desconto na sua conta de luz. Essa compensação é automática, ou seja, o consumidor não precisa solicitar e deve ser paga em até dois meses após a medição em que se constatou a violação. Quer saber quais são os limites de sua residência? Eles estão descritos na sua conta de luz, sabia? Mas caso você tenha optado por receber a versão simplificada da fatura que não traz esses dados, não se preocupe. Você pode acessar a versão completa da sua conta no site da distribuidora. Periodicamente, as distribuidoras devem enviar a apuração desses indicadores à ANEEL. A análise e o acompanhamento desses resultados permitem que a agência reguladora aprimore as regras e planeje as ações de fiscalização das empresas. A ANEEL também conta com um importante instrumento de transparência, que é o ranking de continuidade. Ele é divulgado no primeiro semestre de cada ano e permite acompanhar a evolução e o desempenho de uma distribuidora em relação às demais empresas do país. Você pode acessar o ranking no link que está na descrição do vídeo. Fique ligado! Seus direitos estão na resolução 1000 da ANEEL. Dúvidas e reclamações? Entre em contato com sua distribuidora ou utilize o portal consumidor.gov.br. Não resolveu? Procure a ANEEL pelo telefone 167, pela internet ou pelo aplicativo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica. E ative o sininho para não perder nenhuma dica. E ative o sininho para não perder nenhuma dica. E ative o sininho para não perder nenhuma dica. E ative o sininho para não perder nenhuma dica. E ative o sininho para não perder nenhuma dica. E ative o sininho para não perder nenhuma dica. A CIDADE NO BRASIL